Gostaria também de, aproveitando esse tempo que me resta, falar assim que se tem um desprezo, uma falta de respeito, um vereador, que são 13 no município, eu fico pensando o que um secretário desse faz quando a população vai lá no seu gabinete ou vai na sua secretaria, demandar uma questão para a sua comunidade. Vou dar um exemplo aqui hoje. Hoje, às 13h30, peguei e fiz uma ligação para o secretário de esportes, não atendeu. Passou cinco minutos, retornei a ligação, ele atendeu dizendo que está em uma reunião e me retornava. Você sabe o que eu queria falar com ele? A comunidade ali do bairro Araçá, a comunidade ali do próximo onde o Fabrício falou, do comercial do Hélito Vicentini, aonde fica o pó do Araçá e o pó do aviso. Juntaram uma comunidade, através de alguns líderes comunitários, estão querendo implantar uma feira. Fomos no Franco Fiorotti, o Franco deu o caminho, que seria esse aval através da Secretaria de Esporte. Fomos à Secretaria de Esporte e o secretário liberou, dizendo para o senhor que poderia ir lá fazer a feira. Mas a gente sabe que a gente precisa de documento, a gente precisa ter isso documentado, essa autorização. Até porque é um espaço público. E, às vezes, a pessoa está ali usando aquilo sem autorização, pode chamar a polícia e mandar tirar. E isso, o secretário, desde a semana passada, não havia dado a resposta para esse cidadão. E hoje, nos reunimos com mais de 15 pessoas que pretendem fazer essa feirinha, ao lado da unidade de saúde, aquele pochim exo do Félix, que é o Guerrinha, se vocês passarem ali, vocês vão ver uma praça, onde eles queriam levar para lá toda a feira do Araçá pela manhã. Não conseguiram. A comunidade está querendo usar aquele espaço, até mesmo nesse momento que as pessoas estão sem dinheiro, as pessoas estão sem fomento, para fazer uma renda e usar aquele espaço ali com pessoas de bem, famílias, pessoas que, às vezes, saem do domingo da igreja, saem do seu culto, que pudessem fazer um encontro, entretenimento, lazer, isso é saúde mental. E o secretário não teve capacidade de dar uma liberação, e muito menos retornar uma ligação do vereador hoje. Aí eu me coloco, o que a dona Maria, o seu João, o seu Zé, o que é que eles passam? Qual é o descaso? Eu acho que está tendo muito achismo, eu acho que o prefeito, ele não pode ficar com medo de trocar secretários. Eu acho que o prefeito, ele não pode ficar com medo de fazer a dança das cadeiras. Muito se falou aqui do prefeito antigo, que trocou o secretário dez vezes, da mesma pasta. Tem que trocar. Se não está servindo a população, tem que trocar. Vereador não é trocado de quatro em quatro anos? Se o eleitor não quer mais o João, não quer mais o José, ele vai votar na Maria, no Pedro. Então, eu acho que nós precisamos chamar a atenção. Por quê? Pegando a mesma secretaria, trazendo para o final de semana. Está acontecendo um campeonato lá no Barre Terlagos, a Copa Alternativa, todos os sábados. Não tinha lâmpada nos vestiários, jogadores tendo que trocar seus uniformes no escuro. O que que um secretário desse está fazendo? Está dentro de bar, bebendo, está curtindo? Secretário tem que prestar serviço à população. É essa a atenção que eu quero chamar. Aonde que está agora? Eles cobram que o vereador tem sessão uma vez por semana. E o gabinete fica aberto de segunda a sexta, das sete às dezoito. Ninguém sabe quantas horas um trabalha, outro trabalha quinze, dezoito, vinte e quatro, dez, seis, quatro horas. Mas sempre está presente. E eu quero aqui chamar a atenção do prefeito nesse quesito, falar que possa dar o orçamento aí, a Secretaria de Esporte vai passar a ter nove milhões de reais. Nove milhões de reais na mão de quem não sabe trabalhar, é melhor deixar sem nada. Eu tive a oportunidade de ficar na Secretaria por cinco meses. Um milhão e meio era folha de pagamento, trezentos mil era saldo a gastar. Pergunta quantos campeonatos nós fizemos. O senhor Samuel está aí em Nova Esperança. Pergunta quantas escolinhas, de bola a troféu, as igrejas, as entidades. Não fazia isso porque era o secretário não, fazia isso porque era demanda do povo. Era o que o povo precisava. E eu acredito que o secretário precisa entender isso e pegar, se for para continuar, os nove milhões, cria um calendário com a sua diretoria, cria um calendário com a sua equipe e fala, nós vamos desenvolver isso aqui em 2020, assim, assim, assim. Campo de baixo quartel, reforma. Eu ia trazer uma foto para cá, senhor presidente, de um atleta que caiu lá no campo de São Paulo Aposto e não tem borrachinha. A última manutenção de borrachinha foi lá em 2015, praticamente. Gente, o campo sintético que não tiver borrachinha, não tiver preparado para jogar, é melhor lacrar ele e não deixar, porque são muitas lesões. Vai dar problema na fila de cirurgias eletivas no HGL. Tornozelo, joelho, não aguenta. É seco, não tem impacto. Quem é esportista sabe do que eu estou falando. Então, eu gostaria aqui de pedir a esta casa, a pedir ao nosso prefeito municipal, que tome uma postura com o nosso secretário de esporte. Ou comece a trabalhar ou peça para sair. Não dá para ficar meio termo. Nós estamos há um ano da eleição, Linhares não avança, Linhares não cresce, os projetos estão parados, o que tem acontecido é coisa de fora. Parapente é de fora, bicicleta é de fora, motocross, quem trouxe foi de fora. A participação da prefeitura é mínima e muitas das vezes com dificuldade, igual teve um rapaz para fazer uma luta lá no Conceição, para fazer uma luta no Conceição, teve que ir lá ficar fazendo apelo, 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 apelo para conseguir uma coisa e outra. Nós não podemos aceitar isso. Então, eu gostaria aqui de deixar registrado os anais da casa e pedir ao prefeito que tome uma postura com o seu secretário de esporte. Obrigado, presidente. Vereador, só um minuto. Acabou, acabou, acabou. Agora é você. Rapidinho, presidente. Vereador, chegou só a título de informação, chegou uma denúncia na Comissão de Constituição e Justiça de um diretor de esporte que não está trabalhando. Nós vamos apurar e vamos ver esses fatos aí.